Música Família! Acabei de chegar, quer dizer, acabei de chegar não, tem um tempo que eu cheguei aqui, cheguei hoje na casa do meu pai Já coloquei roupa pra bater, já temperei carne aqui pra deixar pra gente cozinhar amanhã, né? Que eu já temperei, quando eu deixo ela temperadinha na geladeira, ela pega mais o sabor Então eu vou cozinhar amanhã, vou almoçar agora, gente, 4 horas da tarde, porque eu tô na correria aqui Adiantando as coisas, ver se eu lavo logo as roupas, então eu tô bem na correria Eu fiz uma saladinha, porque eu vou almoçar daqui a pouquinho E aí eu já temperei aqui a carne, já deixei ela até temperadinha, vou colocar na geladeira E amanhã só eu coloco cebola, essas outras coisas Aí aqui tem umas coisas que eu vou lavar ainda, pra poder guardar limão, laranja, tomate, mais tomate Aqui é um requeijão cremoso que eu vou fazer aquela receitinha de pizza pra meu pai, né? Da frigideira que eu fiz aqui no canal E aqui é uma carne que eu fritei com calabresa Feijão e macarrão que eu vou comer E eu vou mostrando pra vocês o decorrer que vai rolar por aqui A pele de jeans, a shirt or two We didn't pack us if we went and going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling, love will give us what we like Here Dá um oi lá na câmera, oi Oi Vem aqui bababa É verdade, que eu vou comer Méro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Gente, releve que eu devo estar descabelada, né? Porque eu terminei agora de lavar roupa, aí eu já lavei aquelas frutas que estavam aqui, tomate e tal. E aí falta só lavar umas panelas e eu te esqueço com as laranjas ali pra levar a partozinho mais meu pai, quer dizer, mais meu avô. E ver se torre quer também. E vou fazer, gente, aquele lanche prático, né? Porque como eu gostei, eu vou fazer pra meu pai também pra ele experimentar, né? Que eu ensinei a vocês no vídeo anterior, fazer com queijo e presunto e requeijão cremoso. Aí já tá todos os ingredientes aqui, já já eu vou fazer pra gente lanchar, né? Pra gente tomar café lá agora de noite. E tem refrigerante e a gente vai comer. Sempre que eu tô aqui na casa do meu pai, você sabe que eu faço uma coisa. É cachorro quente, é pizza, é bolo. Tem bolo ainda que eu trouxe de casa, mas hoje eu vou fazer aquele lanche da tarde delicioso. E vocês gostaram, gente? Comenta aqui embaixo se vocês fizeram. Se vocês gostaram. Não esqueça de me marcar lá no Instagram, arroba a família Chicoetinho. Vou poder repostar no nosso Instagram, viu? Se vocês fizerem. Qualquer receitinha. Ah, gente, não esqueça também que tem muita gente que tá me marcando, só que tem o perfil fechado, privado. Aí eu não consigo ver e não consigo repostar. Então se você um dia for me marcar porque fez alguma receitinha, o que é que vocês podem estar fazendo? Você deixa público sua conta. E aí depois que passar as 24 horas que já tiver postado, que já tiver sumido, aí você exprima novamente. senão eu não consigo ver. Tô descascando laranja aqui, tá indo? Tem mais laranja, eu lavei aqui no meu tomate, coloquei aqui. E aqui as laranjas que eu tô descascando, só tem esses pratos aqui pra lavar agora. Que boca é essa, menino? Sabe como é chocolate, foi? Seu avô lavou sua mão e esqueceu da boca. Lavei a mãe, não lavei a boca, ele lavei a boca dele, velho. Toma. Eita, o que é isso? Laranja. Quem trouxe? Esse aqui, mamãe, caroço? Tem um caroço aí, esse aqui tá mais docinho. Ele lavou. Chupa, meu amor. Chupa a laranja, chupa. Aqui, ó, pega essa, essa. Esse. Essa tá azeda. Chupa. Vovô segura. Chupa aí pra uma mãe, velho. Chupa. Põe na boca. Pra o senhor também, tá? Hum, essa tá azeda. Uh, ela dá daí a vovô, chupa a outra. Tá doce, pai? Tô chupando uma laranja aqui mais azeda do que cacau. É laranja ou limão? É meia laranja e meia limão. Docinha, né, pai? Tá amargando demais. Não tá doce, não tá amargando. Não sei o que o Marcos ele tá chupando, que é o mesmo pedaço dessa. É, tu come tudo. Pega daqui, meu filho, que tá mais doce. Não, tem aquela mesmo. A daqui tá mais doce. Pega a outra aqui, ó, pra você ver. Não, tem uma de vovô. Não, tem uma de vovô. A outra. Essa ali é de vovô. Pega a tosinha, pega aí. É muito mais. Então pega a zeda mesmo. Pega a sua mesmo, pega. Daqui é de vovô, ó. Aí vai que a zeda só comigo. Ah! Muim! Eu tô fazendo ali o negócio que eu falei, o lanche, né? Só que eu vou dar uma dica pra vocês. Não façam em frigideira normal. É, vou até deixar sinalizado isso na descrição do vídeo que vai ser postado daqui a pouco, né? Que é a receita. E façam numa frigideira antiderante. A que eu tenho lá é assim, né? E aí ela não gruda. Porque eu tô fazendo aqui na da do meu pai normal e grudou toda embaixo. Deu pra fazer, mas gruda bastante. Aqui ó, gente. Ela grudou. Já a outra não gruda. Família, a Artuzinho alugou a mamãe. Agora a gente vai aqui estraçalhar essa pizza que Jack fez, tá? Guardar o dela, guardar o dia Arthur. A pessoa vai ficar só olhando porque eu que vou comer. É, hein, Cassio? Eu sei dividir também. Dá uma faca aí pra dividir. Deixa ele comer tudo e me deixa puro. Já vou lá começar. Dividindo logo. Você tinha falado lá, família, mais cedo? Falei, né? Agora vamos comer. Como é que você quer que me vira? Esse aqui pra você, de lá é meu. É, sabido, hein? Ficou até esperto. Ó, ele falou que aquele pedaço lá é dele. Ó o que eu vou botar pra ele, gente, ó. Tá bom, tá bom. Lá vem ele bagulhar pra dizer que é verdade. Pra ficar abusando do vídeo. E meu cara é todo aí, né? Tomou banho pra dizer que apareceu tomado banho, né, no vídeo? Tá vendo minha família, como é que a gente tá me tratando? Vem que eu sou porco. Eu sou um cara decente, tomo banho três vezes por dia. Não vai te amar três vezes por dia. De manhã, meio-dia e de noite. Quando não tô trabalhando, né? Porque o seu trabalho não é quatro. Quando não esquece, né? Mas que é isso, ó? Oxe, vamos logo cuidar aqui desse Guaraná. Já que aí não vai vir, não, é? Tá dando um pepe Arthur. Mas pode comer daí, que eu vou fazer outro. Eu vou fazer outro. Já bem que tem que fazer outro. Então vamos traçalhar isso. O outro, ela come com o Artuzinho, então. É, com certeza. Gente, vou tomar um banho agora. Já arrumei a cozinha. Tá tudo limpinho lá. Vou mostrar pra vocês, né? E já arrumei aqui o nosso cantinho, né? Nossa cama. É a cama do meu pai, né? Mas a gente dorme aqui. Já organizei tudo. Esse mosquiteiro eu lavei. Eu trouxe ele e lavei. Assim que eu cheguei. Separei aqui a roupinha de Arthur dormir. Separei as minhas aqui. A de torre. Tá tudo separadinho aqui. Que é a toalha de Arthur que tá empedurada aqui. Ele tá ali brincando. E deixa eu mostrar pra vocês a cozinha lá, como ficou. Oi, mamãe. Aqui, ó, gente. As frutas eu coloquei aqui que eu vou colocar na geladeira ainda. Deixei aqui em cima. E aqui eu já lavei tudo. Já limpei tudo aqui já. Já dei uma varrida na casa, né, Arthur? Tá brincando. A caçamba de Arthur. Joga um beijo pra família. Joga um beijo assim com a mão, ó. Como é o beijo? É, a caçamba, mamãe. Joga o beijo aí. E o beijo? Com a mão o beijo assim, ó. Tchau. Tchau. Joga o beijo. Tchau. Tá bom. Gente, eu já deixo umas baguncinhas aqui, ó. Vou até arrumar aqui esse cantinho do guarda-roupa do meu pai. E aí esse cantinho aqui é sempre ele deixa nossas coisas aqui. E eu trouxe, gente, esse shampoo. Aqui é meu remédio, ó, que eu uso. Ô, meu amor, caiu, foi. Ô, meu Deus. E aí, gente, eu trouxe esse remédio aqui, né, que é o meu anticoncepcional que eu uso. Muita gente pergunta qual é. É esse aqui, Reproprio, né, que é o mesmo selene, só que esse aqui é o genérico. Mas é a mesma coisa, gente, é a mesma substância. Arthur quer mostrar o shampoo, né, filho? Shampoo. É, o shampoo. Caiu o pente da mamãe. É de mamãe. É o repelente de Arthur, aí, gente. É, o shampoo de Arthur. De quem? De Arthur Passar. De Arthur Passar, é. Ó, gente, muita gente tá andando com a tinta que eu usei. Foi dessa mesma marca aqui, ó. A Med. 666.0. Vermelho intenso, tá? É, meu amor, esse aqui veio na tinta, gente. Ó, pronto. Deixa eu ver aqui a cor da tinta. O nome. Essa é a marca aqui, gente. Isso aqui é pra passar, depois que lavar, eu já lavei uma vez, não passei. Eu vou lavar e vou passar isso aqui. Dei de papai, dei de papai. Dei de papai, não da mamãe. E eu vou usar essa máscara amanhã, gente. Eu vou mostrar pra vocês, que eu não usei. Eu só usei no dia que eu pintei. Aí, colorante vermelho, que é da Biostratos. É, meu amor, dois minutos que fica. Ela é bem vermelha. É o perfume de Arthur. Ouvido. É, o ouvido, passando o ouvido. Aí, gente, esse shampoo também não usei ainda. Eu vou usar ele amanhã. Shampoo e condicionador, que é da mesma marca. Do... Da tinta. E essa tinta aqui, acho que eu mostrei pra vocês. Ela é bem vermelha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. O shampoo é... É. Olha, gente, como ela é vermelha. Ela é bem vermelha, tá vendo? Ela é uma... Fala aqui que é uma tintura, né? Tipo uma tintura. Dois minutos que fica no cabelo. Olha, meu amor. É o talco. De quem é o talco? De Arthur. É de Arthur. É? É? De quem é o desodorante? De Arthur. Não, o desodorante ali, ó. Esse aqui é de quem? De quem é? De quem é esse? Esse shampoo... De mamãe. De mamãe. E esse desodorante é de quem? De papai. É de papai. De mamãe. E esse perfume aqui de quem é? De Arthur. De Arthur? Lindo. É, lindo. E esse shampoo? De Arthur. E esse shampoo? De Arthur. De Arthur? De papai. Ai, é de mamãe. É de mamãe. Muito obrigada. Viu? Lindo. Eu já tomei um banho já. Amanhã eu vou lavar meu cabelo. Porque meu cabelo é oleoso, assim. É até bom, né? Porque cabelo oleoso, geralmente, quando você dá química, é bom, né? Do que ressecado. Porque ele quebra menos. Não que não vai quebrar, né? Que tinta, gente. Quebra de todo jeito. Mas, assim, tem muita gente falando que a manutenção é muito trabalhosa. Eu acho que tudo é trabalhoso, né? O loiro também. A assistência que tem que dar no loiro também é muito grande. E o ruivo também, se me der muito trabalho, eu pinto de novo. Mas eu tô gostando. Aí amanhã, no vlog de amanhã, eu mostro pra vocês. Eu passando aquele shampoo que eu não usei ainda. E a hidratação, né? Vermelha. É dois minutinhos. Então eu vou mostrar pra vocês o resultado e tal. Mas eu vou estar sempre de olho. E uma coisa que eu queria dar uma dica pra vocês também. É que eu comprei, gente, esse sabonete líquido. Eu queria que vocês deixassem dicas aqui pra mim. De sabonete líquido baratinho, que você conhece, pro rosto. E eu gosto quando vocês deixam opções. Porque aí quando eu acho, já fulano, ah, tal escrita, me dê essa dica. Diz que esse é bom. Então eu gosto. Eu vou mostrar aqui pra vocês esse que eu comprei. Eu tô usando ele todo dia. Quer dizer, o dia que eu lembro, né, gente? Antes de dormir, eu tô passando ele no rosto, o sabonete. E antes de me maquiar, quando eu me maquio assim, pra filmar pra vocês. Eu passo ele. E eu gostei, porque minha pele é muito oleosa também. E quando eu passo, fica bem refrescante. E ele, tá dizendo aqui na embalagem, que é da Dermachem. Acho que é assim que fala. E ele tá dizendo aqui, gente, que ele é pré-maquiagem. E ele tem ácido hialurônico. E eu gostei muito dele. Eu tô usando bem pouquinho mesmo. Porque ele espuma bastante. E eu gostei. Ele foi... Já tá com preço aqui, deixa eu ver. Ele foi R$14,90. Eu gostei dele. Super gostei. Então deixa dicas aí pra mim de sabonete líquido pro rosto. Que vocês gostam. Pra pele oleosa. Comenta aqui embaixo, tá bom? E eu vou já dar banho a Artuzinho pra dormir. E um grande beijo pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Comenta. Siga a gente no Instagram. Arroba Fumilha de Fletinho. E rumo a... Rumo a 100k, gente. Ajude a gente a chegar 100k no YouTube. Oi? Vovó acordou? Vovó tá racochilando? Foi, Márcio? Foi? Vovó acordou? Acordou. Beijo, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.